Com relação ao trabalho que vai ser realizado, já foi anunciado a Prefeitura de Estavol, que vai realizar um grande trabalho, eu queria que o senhor pontuasse que ações serão realizadas no bairro São Pedro. Vai ser totalmente reestruturado, é isso? Isso, após o período de pandemia, o índice enfrentou as atividades como um todo, principalmente na infraestrutura. Então, no bairro Novo Tamarineiro, nós estamos fazendo um calçamento de piso de Estavol. Ó, que sumindo, calçamento de piso, piso de paralelismo, mas não vamos parar por aí. É estabelecendo as obras do chão popular para que, em início dos anos de 2002, possamos entregar. Estamos trabalhando em um bairro São Pedro como um todo. Lá, quando for construído, não foi feito um serviço de topografia. Nós estamos fazendo topografia para tirar a bacia do centro do bairro, para que possa espor essa água para o rio. Automaticamente, nós vamos soltar todas as ruas principais e as transversais, e iremos fazer um calçamento de piso de terravado. Mas não vamos parar por aí. O nosso compromisso é de trabalhar em todos os bairros. Já vamos iniciar também o bairro no Altenor Viana, ligando o bairro Teso Duro ao Altenor Viana. Estamos trabalhando no povoado Lava, que é na cabeça da ponte, que liga o povoado Lava, ao povoado Cajueiro. Autorizei também a construção de uma ponte que liga o povoado Santa Rosa da Aliança ao povoado São Pedro. E vamos autorizar essa semana ainda, agora é sexta-feira, a construção de 16 escolas. Sendo 12 escolas de uma sala de aula, 12 escolas de 6 salas de aula e 12 escolas de 12 salas de aula. Inclusive, o hotel já vamos inaugurar agora sexta-feira, dia 15, dia do professor. Então, é um grande canteiro de aula. Tudo isso com recursos próprios. Como também iremos autorizar, já a partir do final de outubro, início de novembro, a construção do projeto Minha Casa Etenes. O município Caxias mostra como se venceu a pandemia, como se controlou a pandemia. E agora, depois do controle, a gente volta às atividades normais, trabalhando em infraestrutura como um todo. E assim se faz quando se ama no município. Obrigado.